Quantas vezes caímos Quantas vezes em prantos Nós clamamos dizendo Eu não suporto mais Dá-me forças, oh Deus, me socorre, Senhor O cair é do homem O levantar é de Deus Quando aqui tropeçamos Para se não olhamos De onde o socorro vem O cair é do homem O levantar é de Deus Vale a pena sofrer Esperando a vitória Que dele provém Quantos poucos amigos Nos consolam na angústia É tão grande o exército Que tenta fazer Todo mal contra nós E Deus não vai deixar Porque deve ao perdão E a misericordia Sem que estaríamos Todos perdidos Cadando no mar O cair é do homem O levantar é de Deus Quando aqui tropeçamos Para se não olhamos De onde o socorro vem O cair é do homem O levantar é de Deus O levantar é de Deus Vale a pena sofrer Esperando a vitória Que dele provém O levantar é do homem O levantar é do homem O levantar é de Deus Como se o levantar é de Deus Obrigado.